Fala galera, beleza? Aqui é o Weiner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores PIC continuando os estudos da família 18F e do timer 1 vamos aproveitar o projeto da aula passada que foi de um relógio com PIC e implementar funções para que possamos utilizá-lo como despertador também um projeto muito bacana e um projeto completo para você desenvolver ainda mais caso tenha necessidade segura aí e esse vídeo é um oferecimento da BK Precision acesse bkprecision.com.br e confira todos os produtos a BK oferece o medidor LCR 880 para você medir capacitâncias, indutâncias e resistências com rapidez e precisão eu vou deixar o link aqui para você conferir todos os detalhes bkprecision.com.br aqui está o diagrama esquemático completo do despertador com PIC o nosso PIC 18F4520 as ligações são muito parecidas com a da aula passada só que eu acrescentei aqui um botão para acionarmos o ajuste do alarme e também um alarme que é o buzzer vamos utilizar um buzzer contínuo que você pode selecionar a tensão que você quiser eu no caso vou utilizar um de 12 volts porque eu estou sem buzzers de 5 aqui no laboratório mas você pode utilizar um buzzer de 5 volts e ligar este ponto junto com os 5 volts do PIC sem problema nenhum se utilizar um de 12 você tem que utilizar um regulador para baixar a tensão para 5 volts alimentar o PIC, o LCD e o resto do sistema ok? então precisamos de um driver para esse buzzer como sempre o BC547 pode ser utilizado e vamos acioná-lo no pino RB0 aqui está o pino RB0 a label buzzer e a label buzzer para o controle do nosso driver qual é o propósito do despertador? já temos o relógio funcionando muito bem utilizando o timer 1 com o cristal independente com aquela base de tempo de 1 segundo o propósito do despertador é acionarmos o modo de programação onde o usuário entra 1 hora, minuto, segundo e o dia em que ele quer que desperte e quando despertar vamos pressionar dois botões para parar o buzzer o despertador funciona da seguinte forma havendo a coincidência da programação do alarme com o relógio entra no modo de despertador e o buzzer soa a cada segundo bem simples o processo de funcionamento o código está aqui ele tem algumas funções a mais e eu não vou explicar detalhadamente linha por linha pois senão perderemos muito tempo aqui eu peço para você que baixe o código analise ele veja cada detalhe em caso de dúvidas comente aqui embaixo e tente entendê-lo como um todo certo? eu tenho uma função para mostrar os valores do despertador disp alarme uma para ajustar uma para despertar e uma para ajuste geral e eu gerei aqui um carácter especial você vem aqui em tools lcd custom character e olha só o que eu fiz aqui eu fiz um reloginho o símbolo de um reloginho desenhei aqui nos pixels e ele me gerou esta variável aqui que é um vetor de caracteres e também a nossa função custom char para imprimir este reloginho no display quando estiver no modo despertador vai aparecer este reloginho bem bacana no display e veremos daqui a pouco na prática e aí temos mais umas variáveis globais adicionadas depois você dá uma olhada na interrupção eu continuo chamando o relógio e eu vou testar uma das flags do meu registrador auxiliar de flags eu utilizei a B0 quando esta flag for setada tiver o valor 1 significa que houve a coincidência que estamos no modo despertador e aí ele vai inverter o valor do meu buzzer que eu coloquei aqui no pino RB0 veja no define buzzer RB0 então a cada inversão teremos o buzzer sendo acionado a cada segundo após termos a coincidência entre os valores do despertador e do relógio bem interessante isso as configurações iniciais eu apenas inicializei o buzzer em 0 e este bit aqui de controle o control wake que é um outro bit de controle em 0 também o loop infinito apresenta a lógica para eu acionar o controle o ajuste do despertador quando eu pressiono o botão de alarme que eu chamei aqui de adj underline alarme e a minha flag B0 é 0 eu vou setar a flag 4 e aí eu vou testar quando eu soltar o botão ou o control wake seja igual a 1 então esta condição aqui me permite este algoritmo aqui me permite selecionar entre o modo alarme e o modo relógio sem comprometer o funcionamento do relógio o relógio continua funcionando mesmo se eu estiver exibindo no display os valores do despertador pois eu não posso interromper o funcionamento do relógio aí eu chamo a função dispalarme e chamo a função de ajustar o alarme enquanto isso eu vou modificar os valores do despertador que são essas variáveis aqui lembram das variáveis do relógio então eu declarei novas variáveis com um underline na frente para indicar que são as do alarme então tem uma para o dia horas minutos e segundos e são estes valores que eu vou modificar quando eu pressionar o adjust alarme certo? esse é o if esse aqui é o if principal complementando esse if principal eu tenho o else ou seja eu não entrei ali então eu vou disp horário eu vou exibir o meu relógio então eu vou visualizar o relógio bonitinho incrementando a cada segundo e vou chamar a função de ajuste de relógio ok? e eu tenho aqui um teste e um algoritmo adicional para matar o despertador após ser acionado então você analisa esta jogada de flags que eu fiz aqui é muito importante você entenda o trabalho com estas flags auxiliares que elas facilitam muito a sua programação e ocupam um espaço mínimo de memória no seu processador as funções de esp horário relógio e ajusta relógio são iguais no ajusta relógio eu apenas modifiquei uma coisinha aqui eu estou chamando esta função ajuste geral que nela eu tenho aquele bloco de código vou mostrar para você está lá embaixo aqui que eu testo o meu botão de ajuste de relógio quando eu pressionar eu incremento o controle de ajuste e eu tenho a indicação com aquelas setinhas de qual parâmetro eu estou ajustando no caso 4 eu adicionei mais um caso agora eu vou chamar a função despertar que vai testar a coincidência entre os valores do relógio e do despertador e vou chamar o custom char que mostra o icone do relógio que eu montei para o LCD e no caso 5 é o funcionamento normal aqui embaixo eu colei aquela função que gera o meu caractere especial e por que que eu agrupei esse bloco em uma função porque aqui no ajuste do alarme nesta função aqui eu vou precisar daquele bloco novamente então você pode programar dessa forma e é interessante pois você vai poupar memória de programa chamo o adjust geral de novo no alarme que eu tenho que selecionar qual parâmetro eu vou ajustar só que agora eu vou atuar nas variáveis alarme horas alarme minutos segundos e dias ok essa é a diferença a função para mostrar o alarme é muito semelhante a mostrar o relógio só que novamente eu vou mostrar o a underline dias o a underline segundos minutos horas e a função do despertar está aqui ela faz a comparação se segundos igual a a segundos se minutos igual a a minutos se horas igual a horas e se dias igual a a dias o que eu vou fazer eu vou colocar um na flag zero e vou colocar um na flag dois bem simples de entender coloquei um na flag zero lá na minha interrupção aquele laço vai ser válido observe aqui a cada segundo ele executa estes comandos aqui lembram e eu chamo o relógio incremento segundos etc inverto essa saída para teste para um eventual teste para verificar a base de tempo se está precisa um osciloscópio e se a flag zero for um aí eu inverto o buzzer se ela não for um ela é zero pois apresenta zero ou um e aí o buzzer vai ser igual a zero e eu estou colocando zero forçando o buzzer a zero no loop infinito naquele algoritmo que eu mostrei aqui que ele só vai fazer avaliação se a flag b2 for um que eu coloquei um lá na despertar quando ocorrer a coincidência dos parâmetros e aí se eu pressionar o botão de unidade eu coloco um na flag um se eu soltar eu entro aqui neste if que eu vou desligar o buzzer e zerar as minhas flags para uma nova lógica então o trabalho com estas flags discretas você sempre tem que lembrar de zerar novamente as flags para que possa ser feita novamente a lógica se eu quiser programar um novo horário sem ter que desligar e ligar de novo relógio que não faz sentido não é mesmo agora vamos testar isso na bancada que fica bem mais interessante como eu disse eu não vou explicar linha a linha eu quero que você baixe este código estude ele e incremente ele da maneira que você quiser por exemplo eu não incorporei aqui uma função soneca pode pensar em algo assim interessante vamos para a bancada venha comigo circuito montado vamos ligar aqui alimentação e aí está o nosso relógio começa em zero 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 e domingo vamos ajustar aqui uma hora então pressionando aqui o ajuste vamos colocar aqui por exemplo onze horas três minutos muito bem e vamos alterar o dia para segunda feira e agora eu vou ajustar o alarme olha só quando eu pressionar o botão de ajuste de alarme o ajuste do despertador ele vem para a tela com as variáveis do alarme do despertador muito legal isso né vamos ajustar agora então o despertador se eu pressionar de novo eu volto para o relógio então onze horas três minutos ele continua na operação normal beleza só não estou mostrando o relógio estou mostrando o alarme vamos colocar o alarme para onze horas e cinco minutos então então onze e aí o ajuste do alarme é exatamente como o ajuste do relógio normal onze horas cinco minutos e aí o dia eu tenho que colocar também o mesmo dia segunda cliquei de novo olha só o ícone do despertador voltei para o relógio e agora faltam aí quarenta segundos para o nosso alarme despertar se eu pressionar de novo o alarme não toca se eu voltar lá para o ícone do relógio deixar aqui aparecendo o alarme vai tocar então vamos aguardar estes 20 segundos agora 15 para ver se o nosso buzzer vai disparar aqui está o buzzer BC 547 resistor de base nosso micro controlador 321 vai tocar aí está o nosso buzzer soando a cada segundo e ele vai ficar assim eternamente se você não levantar e desligar o despertador para isso você tem que pressionar o botão de ajuste para eliminar o ícone do reloginho e pressionar o botão de unidade para o buzzer parar e aí operação normal se você quer você pode programar outro horário eu vou deixar programado aqui de novo estamos em 11h05 vamos colocar pressionei quando você vê que para os segundos incrementar é porque você está no alarme se você quiser você pode colocar algum outro ícone qualquer aí vamos colocar para 11h07 da segunda voltei vamos adiantar um pouquinho o relógio agora vai para 11h06 vamos adiantar os segundos aqui colocar faltam 10 segundos eu volto para o alarme 11h07 volto para o relógio quando chegar na hora programada ele vai tocar de novo atenção agora despertou novamente então pressiono esse botão e pressiono unidade e desarmei o meu despertador se eu colocar aqui voltei para o alarme colocar para despertar na terça feira e vamos ajustar para 11h08 agora voltando para o relógio e vou adiantar aqui rapidinho deixei programado aqui 11h08 ele não vai despertar porque não vai fechar o dia da semana então você pode utilizar esse despertador para programar para outro dia da semana se você quiser viu como não está despertando show de bola se você não quer despertar você pressiona aqui e deixa na operação normal sem o ícone do relógio mais um projeto aqui no seu curso de pique utilizando a família 18F esse foi mais um vídeo do curso de micro controladores pique deixe aquele like clique em gostei favorite vermelho inscrever-se é aí você pode acompanhar todas as novidades do canal cursos projetos tutoriais muitos conhecimentos para você isso é engenharia o uso intencional da ciência valeu audiência de sempre aquele abraço e até a próxima fala galera